Vinheta de abertura. Várias pessoas na biblioteca, escritório com algumas pessoas trabalhando em computadores, mulher escrevendo no mural, homem com equipamentos de segurança mexendo no tablet, uma pessoa desenhando um projeto. Letras nas tonalidades verde, vermelho, amarelo, azul, formam a sigla ETEPAC. Mundo azul com a logo da ETE, Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em multimídia, disciplina, webdesign, competência 3, avaliar a usabilidade e a ergonomia visual nos sites e artefatos da web. Professor David Santana, descrição, ele está em pé, é negro, cabelos pretos curtos, olhos castanhos, tem barba e bigode, usa pulseira e aliança, veste camisa preta de mangas curtas, calça jeans e sapato preto. Descrição do ambiente, paredes em pallet, do lado esquerdo, TV na parede, entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco, quatro linhas de LEDs azuis de cada lado, abaixo, íconos ligados à tecnologia, abaixo à direita da tela, janela de libras. Olá, aqui é o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, na disciplina de webdesign. E vamos chegando ao fim, na competência número 3, que é avaliar a usabilidade e a ergonomia visual nos sites e artefatos da área web. Vamos já direto para a aula, essa aula vai ser muito sobre avaliação mesmo, muito sobre usabilidade, sobre como testar, que é o foco dessa competência número 3. Mas começo recapitulando, começo voltando para o que a gente trabalhou. Então, o que a gente trabalhou nessas três competências? A gente iniciou trabalhando desenvolvimento, desenvolvimento de artefatos para o web, depois a aplicação e, por fim, a avaliação. E vocês podem ver que essas setinhas, elas estão próximas entre aplicar e avaliar, e não é sem querer, é de propósito, porque a aplicação e a avaliação estão juntas, elas estão muito próximas. Você vai aplicar algo, você tem que estar sempre avaliando, poderia até estar juntas mesmo ali, mas eu boto a setinha para trazer essa diferenciação. E desenvolvimento é aquele todo processo inicial, que vocês viram, eu trago muita coisa aí, espero que gostem, na competência número 1. O que é avaliação? Aí tem uma tabelinha, tem um organograma, um focusograma mais ou menos, é feito no início da chat, eu acho que eu sinto bastante, que traz um pouco sobre esses processos de desenvolvimento. Então, tipo, começa, obviamente, o curso de web design, desenvolver, depois o planejamento é central, isso é até uma questão, é a atividade, o ponto central é o planejamento, e depois vocês pensam em um X, um Y, e termina com a avaliação, e notem que todos os fluxos vão para a avaliação, todos os pontos saem do planejamento central, e caminham para a avaliação, tendo outros tópicos aí importantes, como a experiência do usuário, como a interface do usuário, como a usabilidade, que é algo que a gente vai falar um pouco aqui. E por que testar? O teste de usabilidade, é uma técnica de pesquisa com usuários, serve para investigar se o seu produto está fácil de usar, e fácil de entender, isso é muito importante, isso é experiência do usuário simples, pura. Então, tipo, se você vai fazer algo, e quando eu trago, eu acho que é importante, quando eu trago produtos para sites, sociais e tal, o produto não é só venda, o produto pode ser serviços, o produto pode ser, inclusive, ser influência, então você tem que saber o público, que vai alcançar, você tem que saber se a sua linguagem, querendo ser influencer, que é algo que está na moda hoje, vai alcançar o público que você busca, que você tem o talento para isso. Então, vai fazendo um canal sobre cinema, você tem que saber se o público curte, o que você curte de cinema, e como chegar a esse público, e como testar isso. E o teste de usabilidade, é uma técnica de avaliação, onde pode-se avaliar o produto, o serviço, o site, o aplicativo, o propósito, o desenho, enfim, pode avaliar em geral. São testes com usuários representativos, ou seja, não vale fazer, não vale fraudar o teste, você tem que fazer com usuários, que estejam fora de uma determinada bolha, você não vai fazer um teste, digamos, aceitação, um teste de confirmação, de não, eu vou fazer isso, eu sei que está bom, aí você pergunta a um amigo assim, ele diz, não, está massa, ficou isso, não é assim, faça um teste com quem não conhece, principalmente, ou com quem pode até trazer dicas, ou sugestões, ou críticas. E tem um roteiro de tarefa, fazer o papel do analista, observar e ouvir, não de ajudar a pessoa a navegar, ou seja, você não pode auxiliar as pessoas, dentro dos testes trazidos, a fazer o teste, então, aí você estaria colando, é diferente, e é o maior aliado da experiência visual, é que eu trago uma tabela importante sobre os testes, trazendo a diferença entre qualitativo, quantitativo, as abordagens, e para que servem, então, entrevistas é quantitativo, grupo de discussão é qualitativo, e qual a diferença? O quantitativo vai estar preocupado com o número, vai estar preocupado com a opinião geral, então, por exemplo, você vai fazer um canal de cinema, aqui tem um canal de cinema, eu gosto bastante, então, você vai perguntar, se as pessoas gostam de cinema, muito, pouco, médio, e por aí vai, então, daí você vai ter uma ideia, do que determinado público, que você quer alcançar, gosta muito, pouco, médio, ou não gosta de cinema, isso é o quantitativo, o qualitativo vai ser, qual tipo de gênero, de cinema, as pessoas gostam, então, você vai perguntar, se as pessoas gostam de comédia, terror, ação, drama, enfim, etc, ficção científica, suspense, isso é o qualitativo, então, existem testes para cada um desses, entrevistas, alguns tipos de entrevistas, elas sabem por os dois, as entrevistas direcionadas vão para o qualitativo, grupos de discussão é para o qualitativo, o qualitativo não traz grupos de discussão, grupos de discussões, eles vão trazer uma discussão mais ampla, vão trazer uma, digamos, uma opinião mais abalizada, dentro de um grupo, e da parte de cima, tem o comportamental e o, eu vou passar aqui rapidinho, agora, que é o comportamental e o atitudinal, tá, mas que eu já estou ruim, e qual a diferença, voltando rápido, do comportamental, para o atitudinal, o comportamental, ele vai testar, se o seu cliente mantém-se, leal a determinado hábito, de consumo ou serviço, simplesmente, porque convém, já o atitudinal, é porque ele gosta, resumindo, as pessoas, elas pegam ônibus, aqui no Recife, muita gente pega ônibus, eles não pegam, porque gostam, de determinado ônibus, e o doce CDU, famosinho, ninguém pega, porque gosta, as pessoas pegam, porque só tem ele, então, tipo, você pode fazer um teste, de como melhorar, esse doce CDU, mas só tem ele, agora, você escolher, uma marca de sorvete X, você vai, trabalhar um pouco, a lealdade, então, você vai trabalhar, não, eu gosto, aquele sorvete, aquele sorvete é melhor, porque existem outras opções, de sorvete, então, quando você vai fazer esse teste, você também tem que perceber, se algumas pessoas gostam, da sua marca, produto, ou serviço, porque é comportamental, porque talvez, seja algo que convença, seja algo mais próprio, seja algo que resolva rápido, então, você vai vender bolo de pote, no seu bairro, só tem você aí, que vende bolo de pote, e as pessoas compram, porque, tipo, às vezes, precisa e compra, ou porque, seu bolo de pote, é muito bom, é um diferencial, então, dá para saber, o atitudinal, e o comportamental, e é um tipo de pesquisa, muito interessante, e aí, você tem, como tipo, teste de usabilidade de laboratório, teste de usabilidade de contexto, isso tudo está no e-book, então, eu não vou falar mais, sobre esses tipos de testes, atitudinais, e comportamentais, o teste A-B, que é bem importante, e o Google Analytics, que não é bem um teste, que é, aí, para que serve, ou para que não serve, ele é muito útil, para responder, se os filtros, são fáceis de usar, se no caso, de sites, sociais, e, se no Analytics, muita gente abandona, o carro de compra, e por quê? Então, ele vai responder, por melhorar o checkout, isso para o site de venda, porque as pessoas estão abandonando o carrinho, então, tipo, se você coloca o cupom lá, e não está fácil, das pessoas terem esse cupom, que dá aquela vontade a mais, de comprar, porque esse cupom não está aparecendo, então, esses testes, servem para responder isso, servem para responder, em relação ao seu site, especificamente, a rede social não tem muito isso, mas serve para responder, se é de fácil acesso, se a resposta é rápida, se o feedback é rápido, então, todos esses testes respondem isso, se a marca é, agrada de alguma forma, uma forma mais ampla, ou de uma forma qualitativa, porém, ele não responde, porque a maioria das pessoas, vem pela busca no menu, por exemplo, ele não vai responder, o que as pessoas vão, como as pessoas vão agir, quando vem, isso, é, em outros tipos de métricas, e também não responde, tipo, não, depois eu volto para essa segunda parte, voltando para a parte do menu, isso são outros tipos de métricas, então, tipo, se é no site, por onde as pessoas acessam, se as pessoas vêm pelo Google, se as pessoas vêm pelo Facebook, normalmente vêm pelo Google, você vê por outros caminhos, e a outra, que não responde o teste, é o nome para o produto, então, tipo, aquela parte lá inicial, lembra, a parte de planejamento, a parte de iniciar, de fazer, desenvolver o projeto, que ela não está tão junto, de avaliar, e de aplicar, ela está distinta exatamente por isso, porque essa parte, ela não necessariamente se junta com a aplicação, para você desenvolver seu projeto, você vai com especialistas, então, você vai testar o nome, baseado em especialistas, baseado em discussões, com quem, mais ou menos, entende sobre o assunto, então, não é bem, ou motivação, para a avaliação, vai precisar testar sempre, e a resposta é, sempre vai precisar testar, sim, apesar de ter um triângulo, é um círculo também, enfim, Ilustração, três círculos interligados, por uma seta, formando um triângulo invertido, da esquerda para a direita, no primeiro círculo está escrito, falha, teste de unidade, no círculo seguinte está escrito, passar, teste de unidade, e no último círculo abaixo, está escrito, refatorar, no meio da imagem está escrito, future, em desenvolvimento, entre os dois círculos acima, está escrito, sim, ou teste, então, tipo, você vai estar sempre testando o seu produto, e você vai estar sempre, no caso, quando eu falo o produto, é os meios digitais, em que ele está posto, você vai estar sempre, precisando testar, porque você não sabe, se, tipo, depois de um tempo, vai melhorar, depois de um tempo, há um avanço tecnológico, depois de um tempo, há um retardo tecnológico, se as redes sociais, estão com problemas, então, se antes o seu produto, era pelo Facebook, o grande fluxo, o Facebook perdeu, um pouco de acesso, um retinente para o Instagram, se as pessoas migraram para o Instagram, como você vai testar isso, como você vai testar, está vendo o acesso, por ali, entendeu, aí pelo analítico, entre outras coisas, vai precisar, então, sim, desse tipo de teste, resumindo, o teste, de usabilidade, é muito importante, os testes em geral, esse sinal, assim, para não confundir, alguns testes, são analíticos, não são necessariamente, de usabilidade, outros, são sim, de usabilidade, e são, importantíssimos, eu trago um pouco mais, sobre a harmonia visual, por exemplo, num podcast, e é isso, eu espero que tenham gostado, abaixem as fontes, das questões, e não deixem de ver a entrevista, que é uma novidade agora, para as videoaulas, com um profissional da área, então, vai ter mais um vídeo, depois, extra, com um profissional, espero que gostem, vai estar tudo lá no Ava, muito obrigado, e tchau.